Música Oi gente, tudo bem? Bom, quando eu postei o vídeo anterior eu perguntei pra vocês o que vocês queriam ver no próximo vídeo E algumas pessoas me pediram pra gravar uma maquiagem pro dia a dia Uma maquiagem que seja fácil, que seja rápida de fazer Que dê pra fazer pra ir pro trabalho, pra faculdade, pra escola Pra resolver algum problema na rua durante o dia e não ter que sair de cara lavada Então eu trouxe esse vídeo, gravei E eu espero que vocês gostem da maquiagem E eu espero que vocês gostem da maquiagem E como eu falei mesmo no vídeo Cada um pode adaptar da forma que achar melhor Pode trocar a cor do batom, pode trocar a cor do blush Aplicar menos produto, aplicar mais produto Enfim, é bem pessoal Essa questão de preparação de pele De maquiagem no geral Então eu só dei uma ideia E quem quiser adaptar pode ficar à vontade Espero que vocês gostem do vídeo Aproveitem as dicas E se for da vontade de vocês Adaptem aí a sua forma Certo? Então se tu quer aprender como é que eu fiz essa maquiagem aqui É só continuar assistindo o vídeo Vem comigo Então vamos começar Olha muito baixo ainda Mais perto Então vamos começar Nesse calor eu acho bem importante a aplicação de um primer Antes de qualquer produto no rosto Para que a fixação seja um pouco maior Esse daqui da Belha Rainha, por exemplo Ele já aproveita e deixa uma pele bem opaca Então toda oleosidade que a pele tentar passar Ele vai tentar bloquear Então é um produto bem legal para usar Eu gosto bastante Então eu vou começar aplicando ele Eu vou aplicar com a mão mesmo Não tem problema nenhum Pode aplicar com o pincel também Aí é a critério de cada um Eu aplico no rosto todo Pode aplicar também só na zona T Mas eu prefiro aplicar no rosto todo Para fixar, né? Ficar tudo Ficar tudo igual Pode aplicar na pálpebra também Esse aqui não é primer de olhos É primer de rosto Mas pode aplicar Dá um tempinho para a pele assentar Enquanto a pele vai secando Eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre um produtinho que eu gosto bastante de usar no dia a dia É... Assim... Tem gente que gosta de aplicar base diariamente Para trabalhar, para ir para a faculdade Para ir para qualquer lugar Eu particularmente não gosto Eu prefiro deixar a base Para quando eu vou para alguma festa Para algum evento Onde eu realmente preciso de uma maquiagem Um pouquinho mais carregada É... Com um tratamento um pouquinho melhor Quando não Quando é para o trabalho Para o dia a dia Eu uso um CC Cream Você pode aplicar qualquer um desses dois tipos de produtos Não estou dizendo da marca Do produto Esse daqui é um CC Cream Tá? Esse daqui é da Mary Kay Ou então Um Miri Cream Esse daqui é da L'Oreal Tá? Os dois Eles funcionam como base Então assim Ele cobre as imperfeições Então ele hidrata a pele E já tem fator de proteção solar No caso da Mary Kay A fator de proteção solar é 15 A pele já está sequinha Eu vou aplicar ele Eu gosto de aplicar Porque o produto na pele Com um pincel Eu não gosto de usar as mãos Porque a minha pele é bastante oleosa Então se eu aplicar qualquer produto Com a mão Você corre o risco de passar Essa oleosidade para a mão Tá? Porque pele com pele Pode gerar esse tipo de contato Então eu prefiro aplicar Com um pincelzinho Eu vou usar um pincel de base De topo reto Vou aplicar ele no dorso da mão Esse da Mary Kay aqui É de pump Dei três pumps na mão Dessa quantidade aqui Eu vou espalhar no rosto todo A aplicação é como se fosse A aplicação de base Normalmente Tipo com o pincel Com as mãos Pode aplicar uma esponjinha Com a mão Vou aplicar mais um pump Não, dois Mais dois pumps Vou fazer uma cobertura um pouquinho melhor Aqui perto dos olhos Eu aplico na pálpebra também Aqui na pálpebra eu vou pincar o dedo Só para tirar aquela marquinha que fica aqui Sabe? Minha dobrinha Então só para tirar ela Ó, tá vendo? Já tem uma... Já cobri Ele tem cheirinho de protetor solar Gente, é muito bom Agora, como a minha pele é bastante oleosa Eu sinto necessidade de aplicar um pó compacto Eu gosto de ficar com pincel Eu gosto de ficar com pincel E vou aplicar bastante na pálpebra e bastante Eu falei bastante e acumulou um monte no cantinho Então, eu vou usar Só para o pó compacto Digamos que como sombra, tá? Vou dar uma passadinha aqui no centro do rosto, né? Que tem uma grande chance de transferir a oleosidade, tá? Usei o pó Ah, eu falei, né? Esse aqui eu creio da Gucci É o mesmo que eu usei no outro vídeo Agora vocês vão me perguntar Blush Como que usa? Se usa aqueles blushes mais rosados Se usa os blushes mais... Tom da pele mais escuro Usa cobriados, alerjados Isso é bem pessoal Eu não gosto muito de blush rosa, tá? Eu prefiro mais o blush da cor da pele mesmo Mas isso é pessoal O que não pode deixar muito intenso Então, eu vou usar o blush rosa Para mostrar como é que se usa, tá? Como é que tem que ser feito Eu vou pegar o meu blush da Elf A referência dele é essa daqui, ó Coloca a câmera É a referência dele Ele é rosadinho Ele tá até quebrado Mas eu compactei ele de novo Vou pegar um pincel de blush Que é esse da Cica Vou sujar aqui um pouquinho Assoprar E vou passar aqui, ó O blush a gente passa bem aqui Na maçãzinha do rosto Quando a gente sorri Essa parte que fica gordinha É onde a gente passa o blush Bem pouquinho Só pra dar uma carinha de saúde, tá? Só pra não dizer que eu tô transparente Que eu sou transparente Se engano quem acha Que eu sou morena Espero que eu não esteja aparecendo Porque eu não tenho uma chinelada na câmera Ah, pessoalmente não está Mas na via das dúvidas Na via das dúvidas eu vou pegar o pincel do pó Sem colocar mais produto Eu só vou passar por cima Pra dar uma colareada Beleza? Agora vamos lá Nos olhos O que passar nos olhos? Pode passar sombra? Pode Qual sombra? É complicado Eu não tenho o hábito de usar Como eu já falei Tá? Mas quem quiser usar Fica à vontade O que eu não indico? Usar uma sombra muito escura Porque assim Pro trabalho Eu acho que me pegar Se você vai numa festa Durante o dia Eu não ligo pra isso Eu uso brilho Eu uso sombra escura Pra mim não tem problema nenhum Só que Pra trabalhar Eu já acho que fica um pouquinho Fora de contexto Então pode usar uma sombra? Claro que pode Pode ser assim Cintilante? Também pode Eu não vou dizer que não Só não pode usar Brilho, né? Glitter Pro trabalho Repito, né? Pra trabalhar Pra ir pra faculdade Pra ir pra escola Eu acho um exagero Mas Não posso dizer que pode Ou não pode, né? É complicado isso É bem pessoal Então eu não indico Usar Tá? Mas Cada um Cada um, né gente? Vou até mostrar uma opção Ó Essa paletinha da Vult Essa daqui é A cor Undiva Tá? Essa paletinha é bem completa Você pode compor looks Desde neutros Mais carregados Até neutros mais leves Tá? Então Esse tonzinho Qualquer um desses três tons Esse aqui nem tanto Porque esse aqui Faz um tom na pele Mas esses dois aqui São bem bacanas Esse daqui Ele tem até brilho Ele é cintilante E esse daqui É mais rosadinho Poderia ser Tá? Se quiser fazer até um cantinho Marrom aqui Só pra dar uma profundidade Pros olhos também É legal Mas eu não vou fazer nada Porque eu não tenho Hábito de usar Então eu tô mostrando Como é que eu faço A minha pele Agora vamos lá Máscara de cílios Isso eu uso em qualquer hora Em qualquer lugar Porque eu sou viciada Então eu vou usar A minha máscara De Colossal Da Maybelline Que é essa amarelinha aqui E eu vou aplicar E eu já volto Porque se eu ficar aqui Eu vou ficar três anos Fazendo esse vídeo Beleza? Já volto Prontinho gente Máscara de cílios Aplicada É a questão de lápis de olho Ou delineador Ou delineador Você pode usar lápis de olho Você pode usar delineador É bem pessoal A maquiagem pro dia Ela vai muito De como a pessoa é Se é uma pessoa bem básica Isso daqui é o suficiente Não terminei ainda Mas assim Daqui pra cima Digamos assim É o suficiente Agora pra quem é mais ousada Pode dar uma incrementada Pode passar um lápis de olho preto Aqui na raiz do cílio superior Dá uma esfumadinha Fica legal Pode aplicar só o lápis preto Embaixo Mas esquece de aplicar A sombra em cima Pra não ficar Pra não escorrer o lápis Tá? Mas assim Isso daqui Tá ótimo Pro dia a dia Na minha opinião Tá? Eu não tenho hábito De usar lápis preto Delineador Todos os dias Pra trabalhar Agora Outra questão bem importante É a cor do batom Eu sou uma pessoa Que gosta muito de batom E não é de batom Clarinho Que eu tô falando É de batons Mais escuros Eu gosto bastante Só que Como é uma maquiagem Pro dia a dia E eu tenho a opção Pra todo mundo Então Hoje eu vou optar Para um batom claro Tá? Eu vou usar Esse laranjinha Parece escuro Na câmera Mas ele é clarinho Tá? Esse daqui É a cor 14 Da Vult Ele é um laranjinha Bem bonitinho Certo? Então Fica discreto Fica bonito Não parece que você Acabou de acordar Você fica com uma carinha Bonitinha Pra sair de casa Né? E não te dá muito trabalho Você pode fazer Essa maquiagem Bem rápida Óbvio que no vídeo Não parece que foi rápido Né? Que foi em 5 10 minutos Mas é porque eu paro Pra explicar Pra falar Se você tentar fazer Na sua casa Você vê que vai ser Bem rapidinho Deixa eu aproximar a câmera Pra vocês Verem Ó Tá? Fica um lookzinho Bem básico Mas que Eu particularmente Gosto bastante Tá? Então É isso Tudo que eu faço aqui Eu faço do meu jeitinho É uma opção Mas é claro que Cada um pode adaptar Da sua forma Do seu gosto O batom pode ser Muito bem trocado Por outra cor Pode ser um roxo Pode ser um rosa Pode até ser um vermelho Também Capas mais ousadas Eu usaria um vermelho Tranquilamente Adoro batom vermelho Mas pra quem não Né? Pra quem não gosta Pode ser um batom nude O laranjinha que eu passei Ou os batons rosas Mais clarinhas Também Fica bonito Então É bem pessoal Então Como eu sempre digo Essa daqui É só uma opção Mas cada um incrementa E adapta Pro que eu acho melhor Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha aqui embaixo Pra mim Pra ajudar a divulgar o canal Tá? Semana que vem Eu tô de volta Se vocês tiverem alguma opção De maquiagem Pra eu gravar Comenta aqui embaixo Pra eu ficar sabendo Tá? E com certeza Eu venho gravar pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau